Música Cara, coisa me succede a esta semana? Te guardo e tenho como uma pianta Que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei Não vou ver por nada Que coisa sei, que coisa sei Quando você me abraça, eu vou começar É mais pra mim Não cambi mais, não cambi mais, não cambi mais Tu seguiu ieri, em bloco E provi mais É isso, é curto Adesso, ormai, ci puoi provare Que a nome e passione te, hai visto Tu sei como um mundo, tu porta a viola Cala a rosa Caramelle, não te voglio mais Certo, ormai, não te quero mais Le rose e gli olivine Questa sera, ormai, não te voglio mais Que a nome e passione te, hai visto Quando a coisa viva e se virá Quando o momento, e depois se verá E não se verá, não te voglio mais Parole, 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 parole Asculta Parole, 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 parole Ti prego Parole, parole, parole Parole, 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 parole Parole, 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 parole Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, 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 parole Parole, parole, parole Parole, parole, stabilize A luna te grita, normalmente me deram uma história Mas eu quero dormir e sofrer Eu quero ver o que é um tecna do céu Que fala a mim, mas não vai me acerar a mim Parole, 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 parole Parole, 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 parole Parole, 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 oh, 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 oh Obrigado.